Estamos aqui na manhã deste domingo, dia 14 de março de 2021, aqui no povoado Olho d'Água dos Dandães, zona lá de Feira Grande, Alagoas, onde um idoso de 62 anos foi assassinado a tiros. Informação de que a vítima estava conduzindo uma moto 51 Shinnerai, ciclomotor, e ao passar aqui dessa estrada vicinal, estava um veículo seguindo a vítima. A vítima entrou neste terreno, foi quando os ocupantes pararam o veículo e seguiu a vítima. E depois efetou o disparo no idoso, depois fugiu do local, levando a carteira, os documentos e a quantia em dinheiro. Vocês podem ver aqui a vítima caída ao lado da cinquentinha. Já que apareceu já familiares, informação de que ele residia em Feira Grande. A polícia já está aqui no local já, já acionaram o IC e o ML para os procedimentos.